Boa tarde, eu sou Thaís Maldoni, eu sou Empresa na TV, um programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Hoje o tema é comunicação corporativa e a gente vai receber aqui no estúdio, aliás, já estamos recebendo, Lúcia Faria, da Lúcia Faria Inteligência em Comunicação. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Thaís, obrigada, estou feliz. Bom te receber aqui. É, eu estava precisando vir mesmo para estigiar você. Lúcia Faria é uma parceira de muitos anos do Portal Imprensa, da Imprensa Editorial, foi nossa colunista, inclusive, né, Lúcia? Foi. Foi um bom tempo, né? Acho que quase dois anos, depois eu peguei uns artigos que eu tinha escrito e transformei em um livrinho e foi muito legal sobre comunicação organizacional. Super bacana, porque tinha uma lua na capa, né? Ah, eu lembro. Memora boa você tem. Bom, vocês querem conversar com a gente, falar sobre comunicação corporativa, fazer perguntas para a Lúcia, bem fácil, bem fácil mesmo. Só usar as hashtags TV da internet ou a hashtag Imprensa na TV, ou então me chama lá pelo Twitter, arroba Thaís Naldoni, ou pelo Facebook, qualquer canal, a gente conversa, eu levo as perguntas e a gente continua aqui nosso bate-papo nessa horinha. Bom, começar aqui perguntando para você, Lúcia, sobre comunicação corporativa, o mercado mudou muito, né? Antes a gente tratava a comunicação corporativa como assessoria de imprensa. O que evoluiu nesse mercado? O que mudou tanto para mudar até a denominação que ele tem? Eu acho que mudou, está mudando, mas ainda tem muito a mudar. Os clientes ainda entendem o trabalho de assessoria de comunicação como se fosse assessoria de imprensa, ainda tem. Mas os clientes ou o público em geral? Os clientes, principalmente, eles entendem, eles contratam a gente porque eles acham que eles vão ter mídia espontânea, substituindo a publicidade pela exposição gratuita na mídia. E não é esse o nosso trabalho. Ainda mais hoje com a internet, você vê, nós temos uma TV na internet. Sim. Outra comunicação, os blogs, os sites, as redes sociais, tudo mudou e a gente não precisa ter mais uma revista em papel, a gente tem uma revista que tem um flipzinho, que você vira muito fácil. Então, a comunicação mudou, mas ainda tem uma catequese grande. Mas o setor mudou porque muitas empresas estão sendo adquiridas por grupos internacionais, grupos grandes de comunicação. Então, tiveram um movimento recente da África, que a Unisan Guanais compreendeu a CDN. São movimentos importantes de fusões, aquisições. Então, assim, é porque eles estão vendo a importância. Prêmios internacionais, a gente tem Cannes premiando, Wave Festival premiando. Quer dizer, tem uma área de PR, que agora a gente está tendo uma outra postura frente ao mercado. Mas ainda tem muito a ser feito. O cliente, ele já enxerga, porque eu percebo isso na redação, por exemplo. O cliente já consegue enxergar o online com tanto valor quanto impressa ou isso é complicado ainda? Porque você fala assim para a pessoa, não, vamos fazer um negócio legal no portal. Aí a pessoa fala, putz, mas e na revista e tal? Existe ainda essa barreira, né? Existe, existe. O papel ainda é muito importante para muitos clientes. E aí a gente fala assim, olha, mas o papel, ele vai ter uma circulação, esse veículo tem uma circulação de 7 mil exemplares. Se você for pela internet, o site dele, você vai ter uma projeção muito maior. Ah, mas o papel é para sempre. Mentira! A internet é para sempre, a sua entrevista está para sempre. Isso é verdade. Nunca vai sair, eu vou estar aposentada daqui a uns anos e quem quiser fazer a busca vai achar. Como assim aposentada daqui a uns anos? Ah, mas a gente vai ter que parar uma hora, vai demorar, mas quero parar uma hora e ficar só na perra. Então existe mesmo esse amor pelo papel ainda, embora a internet esteja rodando. Está mudando, está mudando aos poucos. Quando vem um cliente mais jovem, ele já tem outra pegada. Então assim, é uma fase de transição e também ninguém sabe lidar direito. E acho que na internet tem um problema, às vezes o jornalista, o blogueiro, coloca qualquer coisa no ar sem checar muito bem. Por quê? Porque depois eu checo e arrumo. E isso causa alguns problemas sérios. Então acho que isso causa, provoca medo às vezes nos clientes, eles ficam um pouco temerosos. Alguma coisa de credibilidade. É, o papel tem ainda a credibilidade. Mas eu acho que isso tende a mudar, os mais jovens estão chegando em cargos de comando, né? A geração Y. Me merece. Agora já está na Z, né? Pois é. E aí viram umas discussões. Hoje de manhã a gente teve uma discussão na minha equipe, discussão super sadia, embora a gente seja tudo italiano e de vez em quando fica assim, mas é tudo super sadio. E a gente estava falando, ah, os mais jovens entrando na redação, muda o cenário. Eu falei, mas não sei se muda tanto, porque o que muda é, nós temos novas tecnologias, mas os problemas de fechamento, e continuam, né? Então assim, não adianta ser mais jovem. O sistema tem que mudar. Fechamento de jornal é o mesmo há muitos anos. É verdade. Bom, recentemente a gente fez uma matéria no CDM, que é o caderno de publicidade, que tem dentro da revista Imprensa, e a gente falava a respeito das marcas que são campeãs em social media, que conseguem angariar clientes, conseguem angariar fãs, na verdade, muitos fãs, milhões de fãs. Isso já é valorado pelo cliente? Eles querem uma estratégia que eles sejam conhecidos nas redes sociais, que eles estejam em voga nessas redes e não necessariamente em site ou coisa assim? Então, tem, já está crescendo a demanda por isso. O que eles não querem muito é pagar por isso. Aí é um probleminha que às vezes ele não quer, ele não vê muito valor neste trabalho da gente. Ele acha que um sobrinho faz bem porque ele manda bem na rede social e que ele pode ajudar. Era um antigo logotipo, você lembra? Aqui lá, o meu sobrinho é estuda design. Ele vai lá e faz. Então, eu acho que isso tem um problema. E tem um custo e as pessoas têm que pagar porque tem que ser uma estratégia, tem que ser uma equipe bem feita. E também eu tenho um cliente nosso que a gente cuida de rede social. É um cuidado que a gente tem que ter por causa que é um instituto verificador de circulação que faz auditoria de web. É muito delicado o que se coloca. Todos os veículos e agências são clientes deles. Então, você tem que... E o que as pessoas do outro lado querem ler? Eu tenho que ser um curador dessa informação. Eu tenho que ir lá e buscar o que interessa para os seguidores lerem. Senão, eu viro um mero replicador de qualquer coisa. Claro, e precisa estudar, né? Tudo tem muita estratégia. Isso é importante porque, de fato, muita gente ainda não valora esse tipo de trabalho. Tem lugares que entram lá e dizem, ah, bom dia. Que bom dia! Gente! É seu tweet pessoal, não de empresa, né? Pois é! E, às vezes, mistura a linguagem, erra no tom. Então, assim, você tem que contratar pessoas que entendam o assunto. Pode ser o subanho, mas se o subanho for bom. E redes sociais, na verdade, elas são um perigo. Porque qualquer coisa que você coloca, ela replica numa velocidade enorme. Então, a chance de dar algum problema aí é muito grande. Pô, Thaís, eu vou falar que eu tenho medo. Eu escrevo num portal de educação corporativa. Eu escrevo sobre comunicação organizacional. E é um risco. Você escreve um negocinho errado, o pessoal não perdoa. Não, e as pessoas reagem, na verdade, de uma forma meio animalesca, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa, olha, você deu uma erradinha. Não, é meter na boca ali como se fosse uma forma realmente de... É uma correção, como se fosse para se igualar a pessoa que escreveu. Eu não sei muito bem se você enxerga dessa forma. É uma correção, uma vez no portal Empanhas, eu escrevi uma coisa que era... Eu chamava a Ivete Sangalo, eu falava que a Cláudia Leite era um genérico da Ivete Sangalo. Gente, e isso faz o quê? Uns cinco anos? Faz uns cinco anos. Era quase... Na Bahia, me xingaram de tudo quanto é palavra. Ah, você apanhou, apanhou numa matéria do portal. Lembra disso? Isso, mas assim, você fala assim, como é? É uma opinião minha. Eu acho até que... Eu que acho, né? É, problema meu, agora virou uma coisa que eu tivesse... Era católicos contra evangélicos e eu tivesse falando uma coisa... Mas isso em redes sociais é muito complicado, realmente. Muito. Bom, antes de eu continuar aqui com a Lúcia, eu quero dar um abraço para vocês que estão aqui online com a gente, na OTV, com transmissão simultânea pelo portal Imprensa. Muito obrigada por estarem aqui. A gente continua o nosso papo, mas antes eu quero mostrar para eles, Lúcia, a revista do mês. Olha que bacana que ela está. É uma capa que a gente fez com o Danilo Gentili, que agora é a sensação dos talk shows, né? Apesar de que agora a audiência começou a parear com o Jô Soares, porque no começo ele estava vencendo. Eu acho que é porque o Jô estava fora do ar e depois voltou, né? E férias também do Jô, né? E aí ele voltou, agora a audiência está mais pareada, mas é uma coisa incrível para o horário, né? Porque pela primeira vez a gente tem três talk shows, disputando mais ou menos a mesma faixa de horário. Um na Band, um na SBT e um na Globo. E aí a gente falou com o Danilo Gentili porque ele realmente conseguiu grandes coisas, né? Você acha? No SBT, de madrugada, conseguiu seis pontos de audiência. É muita coisa, né? E ele é bacana? É bacana, inteligente o garoto. Ele é publicitário de formação. Foi realmente uma entrevista bem interessante. E ele, em momento nenhum, critica os outros colegas. Muito pelo contrário. Ele é amigo do Rafinha Bastos e ele é fã do Jô Soares. Então ele conta que ele achava que nos talk shows, que ele via o Jô quando era criança, e ele achava que era um formato que foi criado pelo Jô. Embora a gente saiba hoje, né? Que é uma coisa que vem do exterior. Mas quando ele era criança, não tinha ainda muito essa referência do exterior. Não tinha internet, tinha pouca TV a cabo. Então, para ele, o Jô Soares era a referência e ele queria fazer o que o Jô Soares fazia. Então, por isso, ele queria ser o Jô. Eu queria ser a Marília Gabayela. Sério? Ah, eu sempre quis. Eu acho a Marília Gabayela o máximo. Mas ela é uma postura incrível. Eu acho que ela respeita o entrevistado. Eu acho que ela é elegante. Eu queria muito. Às vezes eu me via fazendo entrevista com a pessoa amiga e na postura da Marília Gabayela. E aquele Valdeirão, né? Não, tem. Inspira respeito, né? Eu tenho inveja de quem tem voz boa. A gente já queria falar. Porque a minha é toda, né? Meio menina. Mas a gente está aqui. Eu estou sendo entrevistada por Thaís Naldoni. Ai, que estupida. É bonito, né? Fala sério. Bom, vamos lá. Comportamento que as pessoas falam muito de assessoria de imprensa, de comunicação corporativa, é aquele negócio ainda do assessor que dispara negócio para todo quanto é pessoa, sem nenhum critério. Então, você acha que isso desqualifica um pouco o trabalho do assessor? De alguns que fazem, não são todos que fazem, que fique claro, tá? Porque tem muita gente que já faz tudo com muita estratégia. Mas ainda tem aqueles que fazem as coisas ao léu, né? Compra um mail e manda o pau e, às vezes, o cara já saiu da empresa há um tempão. Já aconteceu o caso da gente receber coisas lá na imprensa de pessoas que já foram mortas. Então, você imagina. Isso, de fato, acontece ainda? Já existe uma qualificação diferente? Um treinamento diferente? Existe, assim, eu gostaria de acabar com o release. Eu gostaria que o release fosse banido da face da terra. O release, para quem não sabe, é um texto que a gente manda para os jornalistas falando sobre o nosso cliente. Porque o que é o assessor de imprensa, o assessor de comunicação? Nós somos intermediários entre o cliente e os seus vários públicos. Nesse caso, o cliente quer falar com os jornalistas. Então, a gente leva notícia, a gente não leva propaganda. E aí, esse veículo release, nós temos, em média, no país, umas mil, mil e duzentas assessorias de comunicação de todos os portos. E um volume restrito de profissionais na redação. Então, imagina quanto vocês recebem por dia de release. E você vai lá e deu, 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 deu. Infelizmente, sim. Porque você não dá conta. Aí, você vai prestar atenção daquela marca que se relaciona com você de maneira constante, daquela assessoria que se comunica com você de maneira constante, de maneira profissional, que você gosta. Então, você vai tendo alguns critérios, mas você não dá conta de ler todo mundo. Eu tenho um colega nosso de imprensa, ele falou assim, todo dia à noite, eu deleto todos os e-mails que eu recebo. Eu falei, e aí? Ele falou, se alguma coisa for importante, no dia seguinte, me manda de novo. Faz sentido. Olha, então, assim, essa maneira, o que eu tenho que fazer para a Thais entender que aquela minha sugestão de pauta é relevante? Eu tenho que dar para ela uma cara do que tem a revista imprensa. Porque se eu mandar uma coisa que não tem nada a ver, desconectada, você nem vai perder tempo. E você não vai perder tempo nunca mais comigo. Não é só agora, não é só com esse release. É, porque você para de dar credibilidade para aquela pessoa, né? Começa a chegar aqui e você fala, ai, de novo, essa pessoa mandou uma coisa. Chega, né? Chega. Agora, tem práticas no dia a dia que são difíceis. Eu te mando uma pauta super bacana, pensadinha na revista imprensa e tal. Você nem me deu bola, você nem me respondeu. Aí, eu também acho errado. Sim. Porque você viu o meu esforço de apresentar uma coisa diferente. Aí, você fala assim, não quero, muito obrigada. Então, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Ou, vou conversar daqui a dois meses, você me procura de novo. Nós tínhamos um colega, temos, ele falava assim que era o terror das assessorias de imprensa na redação. Porque ele falava, não, não quero, sim, eu quero, não, não quero. Mas eu acho ótimo, acaba. Aí, você não sabe, tem gente que segura um artigo, dois meses. Eu estou deixando de pôr esse cliente. Aí, virado que é dois meses, eu não quero mais. É, realmente. Fala que não quer. Tem que ser uma via de duas mãos, vamos dizer assim, né? Exato. Eu queria aqui, de novo, agradecer vocês que estão online com a gente. Se quiser mandar perguntas para a Lúcia, é só mandar. Hashtag TV da internet, hashtag imprensa na TV. Um beijo, Suda Naldoni, muito obrigada. Um beijo, Santiago. Obrigada por estar aqui de novo. Santiago, agora, nos assiste toda semana. Oba! Gostando de ver, Santiago. Obrigada. Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Jairo Marques, muito obrigada. Ele mandou até uma pergunta, perguntando se os releases não tinham que mudar. E você acabou respondendo antes de eu fazer a pergunta. De fato, precisa, né? Precisa, precisa virar uma sugestão de pauta pensada em cada veículo. É difícil, porque o cliente quer, no final, um volume de clipping também. Então, isso que eu ia te perguntar, ainda existe a centimetragem? Tem gente que ainda quer centimetragem ou centimetragem mesmo é uma coisa que já não... Eu não faço. Tenho a Empanhas há 12 anos e desde o começo eu nunca fiz. Eu explico para o cliente o que eu tento fazer. Estabelecer metas antes e dar pesos. Então, ele é um veículo que ele quer sair na revista Empanhas, a revista Empanhas tem um peso importante para ele. Se a gente conseguir, se a gente cumprir, eu tenho uma prestação de contas para falar, olha, está de acordo. O que não pode é um cliente, por exemplo, de grande porte, que só quer clientes enormes, ele virar para mim e reclamar que não saiu na pequena Empanhas e grandes negócios. Eu falo, mas essa revista não é o seu objetivo, não está no teu... O cliente que vai vir dali não é o grande cliente. Então, a gente tem que combinar o jogo antes e depois para estar contas. Eu faço um relatório hoje em dia muito baseado nos relatórios das redes sociais. E o relatório de rede social é ótimo, né? Porque você tem tudo em métricas. O de assessoria de comunicação é mais difícil você ter essas métricas. Então, eu tento quantificar todo o esforço que foi feito e os resultados. Porque o esforço também é muito grande. Claro. Se a Thais Naldoni não quis a minha sugestão de pauta, tudo bem, mas eu fiz todo o esforço para atingir esse objetivo. Aí, dali em diante, até o critério não querer. Claro. Não, faz sentido. Muito bom. Bom, a Dati está aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Não, é o, né? Ô, Dati, obrigado. Desculpa, tá? De chamar de menina. É que eu estou com um negocinho desse tamaninho aqui no iPhone dessa vez. Está difícil de ver. Mas ele está perguntando para você qual a importância do Media Training para porta-vozes de empresas. Nossa, é super importante. Porque a gente vai preparar esse profissional a se portar frente a um jornalista. Então, na hora que eu estou aqui, eu tenho que... Eu já falei para vocês que eu sou neta de italiano. Então, eu tenho uma tendência a fazer isso, que é péssimo para quem está assistindo. Eu também faço. Não é? Eu estou aqui, eu tentando me manter quietinha, assim, quietinha. Eu tomei. Mas com a mesma vontade, né? Eu tomei, é lógico, tomei o cuidado de pôr uma roupa. Fui ver como é que era o fundo para não conflitar, para não pôr listeado. Como é que você vai se falar com o jornalista. Eu me preparei antes. Antes, no caso, a gente já se conhece há bastante tempo, mas se eu não te conhecesse, eu ia até fazer uma busca para ver quem é Thaís Naldoni, como é que ela se comporta. Então, e a gente tem que preparar esse cliente de toda maneira para que ele se porte de uma maneira adequada perante a imprensa. Porque quando o jornalista também quer derrubar uma fonte ou mudar, é também terrível. A gente também lida com todos os lados, né? Certo. Bom, o Marcão Oliveira também está aqui com a gente. Obrigada, viu Marcão? Um prazer te receber aqui com a gente no Imprensa na TV. Lúcia, você falou que às vezes, a gente estava falando da via de mão dupla, né? Que às vezes o jornalista fica bem bravo quando a pessoa liga no fechamento para fazer follow, tratar mal e etc. Mas também enrola o lance do assessor que liga totalmente na hora errada, por exemplo, no fechamento. É importante que o cara que trabalha na assessoria de comunicação entenda bem a rotina de uma redação para evitar esse tipo de conflito? Ah, eu acho fundamental. Você ligar na hora inadequada... Agora, a gente também tem horas que não sabe quando é inadequado ou não, mas eu tenho que me prevenir ao máximo. Se eu sei que coluna social fecha tal horário todo dia, eu não vou ligar para eles a não ser que seja uma coisa extremamente importante. Que dê para entrar no dia, né? Que é super importante. Outra coisa que eu evito é misturar o pessoal com o profissional. Então, assim, os meus amigos são jornalistas no Facebook, com raras exceções. Eu não converso, eu não abordo jornalista sobre pautas ou clientes. Porque eu acho que ali é o nosso momento íntimo. Você sabe que tem exceções porque nós duas conversamos de trabalho, às vezes por ali também. Mas é muito mais você, talvez, me procurando do que eu a você. Sim, é verdade. Não é? Porque eu acho que ali é um espaço pessoal. Não, você nunca me ofereceu pauta pelo Facebook. Está vendo? Não. Mas a gente já conversou sobre isso. Não, mas a gente já conversou porque eu chamei. É. É verdade. Então, assim, eu evito ao máximo invadir alguns espaços também. Porque eu tenho amigos que às vezes eu ligo e eu falo, tem uma sugestão de pauta assim, assim, assim. Não, Lúcia, não rola e a gente fecha. Então, mas voltando à tua pergunta, eu acho que a gente tem que conhecer muito o mecanismo de trabalho do jornalista. Agora, esse jornalista está enlouquecido, né? Porque ele virou blogueiro. Também. Porque ele está aqui fazendo, acompanhando o que estão tweetando. Porque a vida mudou. A cobertura, o W veio aqui há pouco tempo, ele está falando da cobertura da Folha do Carnaval. Sim. Porque eles tinham um blog. Então, ele está lá cobrindo o Carnaval, o bloco de rua, e ele está tweetando para alguém. Olha, já estamos no WhatsApp. É verdade. Então, está difícil pegar esse jornalista de uma hora boa, né? Não. De madrugada, talvez? Da meia-noite às seis, né? O que você faz da meia-noite às seis? Eu atendo a assessoria. De sacanagem, brincadeira. Bom, gente, eu queria falar com vocês sobre um assunto que foi muito complicado durante essa semana. O Bolsonaro, aquele deputado de gente fina, ele maltratou uma jornalista de uma forma absurda, porque essa semana se completou 50 anos do golpe militar, então muita gente falou a respeito. O Bolsonaro foi fazer um lindo pronunciamento lá na Câmara, acabou que muitos dos deputados viraram as costas, porque era um pronunciamento bem estranho, vamos dizer assim, né? Porque não dá para qualificar bem, assim, para falar. Então, foi um pronunciamento esquisito, controverso, vamos lá. Os deputados não gostaram, muitos viraram as costas para ele. Depois ele foi dar entrevista, tinham vários jornalistas lá para fazer o quebra-queixo, várias pessoas para falar com ele. E aí ele não gostou da postura de uma jornalista da RedeTV. Então, eu queria mostrar para vocês, primeiro, o vídeo de uma entrevista que foi ao ar, e depois eu mostro um bastidor. Vamos lá. Está aqui o porão da democracia, a biblioteca, sai lá, não faça pergunta desse padrão, não, que... Não vou irritar contigo, não. A história toda está contra o que diz. Mas você é uma idiota, você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde isso daí? Eu estou falando que está no diário do Congresso? Como é que eu estou mentindo? Por favor. Não, não, você é você. O pessoal vai contra toda a história que está no diário. Conta as suas mentiras. A minha mentira. A sua mentira. Agora, você quer forçar a barra? Você é uma analfabeta. Está aqui o diário do Congresso, 2 de abril, diário do Congresso, 9 de abril. Não atrapalhe seus colegas. Vamos continuar. Por favor, você está censurada. Não, não, você está mentindo. O senhor está censurada, o senhor está censurada, está fora. Mentira, vai entrevistar a Luiz Irundina. Vai entrevistar a Luiz Irundina. Vamos continuar. Mais alguma pergunta, posso continuar. Lamentável, né? Só para você aí de casa se situar, o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, reclamava também por não terem deixado ele falar na tribuna durante a solenidade sobre a ditadura militar. O parlamentar quer agradecer as Forças Armadas pelos anos de chumbo no Brasil. Olha, e parece que lá o negócio está pegando fogo lá no Congresso, viu? Bom, o parlamentar lá queria agradecer as Forças Armadas pelo golpe militar que deixou a gente 21 anos em ditadura aqui no Brasil. O que não deve ser uma coisa muito boa de se agradecer, vamos dizer, né? Mas ele fez uma boa sugestão pela entrevistar a Luiz Irundina. Eu acho ótimo, ele até que a entrevistar a Luiz Irundina é uma pessoa íntegra, correta. E para ele, as costas, vamos dar as costas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o bastidor dessa entrevista. Depois que rolou esse barraco aí lá no Congresso, ele continuou a discutir com o jornalista. Aí eu vou mostrar para vocês e depois contar para vocês o que o jornalista vai fazer. Vamos lá. O senhor não pode chegar agredindo as pessoas, chamando de outra. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você está querendo impor a tua verdade para cima de mim. Eu não estou querendo impor. O senhor vai responder pelos seus autos, porque a gente não pode sair agredindo. Eu fui até elegante contigo. Você quis impor a tua verdade para mim. Os livros feitos pelo PT, o chancela do MEC. Eu te mostro os livros aí do Zé de Silva, é nóis. Cheguevara, cara. Sinto muito. O senhor não pode, a gente vai responder por isso. Eu estou cagando para você. Cagando ainda não para você. Estou me lixando para você. Você não está me respeitando? Vai, vai. Está atrapalhando os meus colegas aqui. A tua missão é atrapalhar os meus colegas aqui. O senhor está fazendo barrado, o senhor não está percebendo. Você quer aparecer. Você vai ganhar um pouquinho. Você está me sentindo aonde? O senhor é que quer aparecer. O senhor é que quer aparecer. Então, o senhor vai responder por tudo o que o senhor está falando. Qual jornal? Rede TV. Rede TV? O senhor vai responder por tudo o que o senhor está falando. Aprenda a fazer jornalismo, tá? Você já entrou na biblioteca aqui da Câmara? Você já desceu na biblioteca da Câmara? Não estou na alfabeta. A gente está trabalhando. Vai trabalhar para a Dilma, para o Cef. O senhor me respeita, eu estou respeitando o senhor, tá? Então... Bom, Lúcia, essa foi a jornalista Manuela Borges, lá da Rede TV, que acabou brigando com o Bolsonaro com razão, né? Total razão. Esse homem tinha que ser banido. Aliás, presta atenção quando forem votar da próxima vez, porque não é possível que a gente tenha tipo de pessoas assim, mas... Agora, ele precisa fazer media training, né? Ele precisa, né? Ele precisa, se quiser. Não me contrate, porque eu não vou contrainar o senhor, mas as outras pessoas que não quiserem fazer como ele, perder. Mas isso é comum também, né? Vira e mexe, tem alguém que perde as esribeiras com jornalista e não sabe lidar com a situação. Um programa que é difícil, você quer ser também, né? Quando ele lida, tem gente que quer ser engraçadinha, de entrar no jogo deles, besteira, não entra no jogo deles, que você vai perder, você vai perder feio, né? Eles estão bem preparados. Estão super preparados. Eu já vi eles pegando peça ali com assessora de imprensa também, né? Então, você tem que tomar muito cuidado para não cair nessas pegadinhas. E quanto mais você ficar irritada, pior ainda, né? Bom, a Manuela Borges, ela promete processar o Bolsonaro, junto com o Departamento Jurídico da Rede TV e também com apoio de parlamentares. Bastante, bastante parlamentares foram atrás dela e apoiaram, disseram que ela tem mesmo que processar. Mas é muita grosseria, né? Se quiser, a classe jornalística também acho que pode apoiar. Deve apoiar. E deve apoiar e assinar embaixo. Acho que a gente tem que fazer isso também. Até porque eu acho que ela manteve muita calma, porque, nossa senhora, o cara chama ela de analfabeta, de idiota. Puxa, dá uma vontade de avançar. Tem. Eu acho que ela foi muito correta na postura e se manteve firme. Quer dizer, quem pegou mal é pra ele que é uma pessoa desqualificada, né? Mô, você tem esse tipo de coisa de políticos que não conseguem lidar com a imprensa, de empresários que não conseguem lidar com a imprensa, é o Media Training mesmo que vai resolver isso, né? É. Que tipo de dica você pode dar pra uma pessoa que vai dar uma entrevista e que não tem muita noção? Como que ela pode se preparar pra fazer isso? A palavra é essa. Se preparar, vê isso. Então, assim, você tem que conhecer bem o perfil de quem vai entrevistar, o perfil de perguntas, assim, não exatamente quais perguntas aí, mas o que você quer saber de mim, no que eu vou levar de dados já pra minha mente. Se você tivesse onde falar, ah, eu preciso de números. Eu ia pesquisar, trazer números, tudo pra que tivesse, tenha o melhor, o menor risco possível. Já aconteceu com um cliente nosso de jornalista virar a pauta no meio do caminho e o cliente entra na história e foi pra um lado pessoal. O que ele tinha que ter feito? Parado, a entrevista, eu falei assim, olha, não foi isso que o combinado, nesse caso ele fazia muitas palestras pelo Brasil, ele tava em outro estado. E aí era uma pauta na área de saúde e o jornalista começou na área pessoal e ele foi indo, foi indo, foi indo, foi falando. E aí depois quando ele chegou em São Paulo, ele falou assim, eu falei, Lúcia, eu falei isso, isso, isso. Eu falei, não, você falou, falei. E agora? O que eu faço? Eu falei, você já falou. Entendeu? Aí eu tenho muito pouco o que fazer. Ele, o que eu tinha que ter feito? Você tinha que ter falado. Não é essa a pauta, nós vamos falar de saúde, não de lado pessoal da minha vida. Então, acho que esse é o risco que a gente tem que preparar bastante. O treinamento é fácil, tem várias fases, né? Tem fase que a gente filma, leva jornalista pra colocar contra a parede, ver como é que a pessoa se sai antes, dar o treinamento e ver como é que se sai depois. Isso a gente faz muito também. Se eu chegar, de repente, aqui e começar a entrevistar você sobre uma pauta que você não está preparada, óbvio que você que tem experiência aqui, mas você vai também ficar nervosa. Então, a gente tem que preparar as pessoas naqueles temas. E o jornalista, quando quer alfinetar e apertar, sabe muito bem. E o cara tem que estar preparado pra responder isso à altura, então, saber se comportar, pra que isso não se vire contra ele. Pois é, pra não perder a... O Paulo Maluf é uma pessoa que, apesar de tudo, tudo, tudo do histórico da vida dele, ele lida muito bem com a imprensa, né? É verdade. Ele é muito cabeça fria, né? Ele perdeu a consaquecer há pouco tempo, ele perdeu as estribeiras um pouco, mas a menina também fez... provocou muito, mas ele é um cara que sabe lidar muito bem, porque, inclusive, de desviar às vezes, né? Você pergunta uma coisa, ele responde o jota completamente e ele não sai daquele tom... É verdade. Não, ele acaba irritando o jornalista, né? É! Ele tira completamente o foco das coisas que você pegou. Ele é incrível. É verdade. O talento, nessa área. Não é? As outras... Ele pode dar curso de media training. Aí, tá vendo? A gente vai contratar ele. Não é? Ó, seria um excelente media training pra não. Bom, gente, a gente vai pros comerciais rapidinho e a gente volta em três minutinhos aqui com a Influência na TV. Até já! Vem me assistir, ui! Vem me assistir, ui! Eu vou hipnotizar você Vem me assistir, ui! Na TV Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respirou por causa das árvores? Árvore respira? Respira! Árvore respira! E o que você tem a ver com isso? Meu ar... Minha água... Minha árvore... Meu ambiente! Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica Mais 25 anos As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor. Com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada. Delibro todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima! E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então, um monte de gente começou a devolver a campanha, fazendo ameaças, fazendo N coisas. O mundo está estranho, né? Está esquisito, né? A gente pensa que avança, que as mulheres conquistaram e nós conquistamos muitas coisas, mas tem um problema de educação, tem um problema de base que é bem difícil, né? Eu não estou entendendo onde nós vamos parar, não. E não é só isso, né? A gente já estava também comentando a respeito disso, que vem junto com aquele movimento de prender abusadores no metrô, enfim. A mulher, então, tem que andar de burca, senão ela corre o risco sério e é culpa dela as pessoas não terem um equilíbrio emocional de aguentar ver uma mulher de saia andando na rua. A culpa é nossa. Eu acho absurdo a gente ter que fazer movimento. Agora, eu acho que cada vez mais cercar nas redes sociais também esse tipo de pessoas, serem denunciadas. Que tem umas comunidades aí que estimulam esse tipo de coisa. Então, assim, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, eu estaria muito preocupada hoje com redes sociais. As coisas que eu vejo minha sobrinha, meus sobrinhos lendo, é difícil. Eu acho que os pais têm que tomar muito cuidado. Ler e compartilhando, né? Porque os especialistas em redes sociais dizem que muito mais do que você posta, você é o que você compartilha. E tem muita gente que compartilha umas coisas, umas ideias muito estranhas e um conteúdo muito estranho. Então, realmente é de se preocupar. E as pessoas estão colocando ali a sua vida, né? Está tudo exposto. Eu sei tudo a respeito de qualquer um a qualquer momento. Então, esses jovens, essas crianças, essas mulheres, elas precisam tomar muito cuidado porque a coisa está feia. E depois existe a discussão da privacidade. Só que a pessoa se abre toda ali e depois que exigir privacidade é realmente uma dicotomia. Bom, falando ainda de comunicação corporativa, aliás, voltando para o assunto de comunicação corporativa, que trouxe a Lúcia aqui hoje, eu queria saber, Lúcia, que tipo de trabalho é possível fazer para prevenir a crise? Porque se fala muito de assessoria de comunicação, de comunicação corporativa, no caso da gestão de crise, que tem gente que se porta muito mal. Mas esse trabalho não vem só quando a crise acontece, ele começa bem antes, né? O problema é quando vem depois que a crise acontece. Outro dia me procuraram, uma crise terrível, um acidente horrível que aconteceu em São Paulo e vieram me procurar e falei assim, olha, eu não vou, eu não vou entrar nesse vespeiro, deixa para alguém que queira fazer isso. Porque isso, eu acho que depois, depois é muito tarde. Você tem que fazer todo um trabalho preparatório. Como é que a gente faz? A gente mapeia todas as possíveis situações que podem acontecer em relação àquela empresa. E aí, cada situação é analisada. Se acontecer tal coisa, o que a gente vai fazer? Lógico que não dá para 100% você imaginar o que vai acontecer, mas você consegue mapear o máximo possível. Então, eu atendi a uma empresa na área de diversão e a gente mapeou tudo o que podia acontecer. Cada comitê, cada pessoa, foi impressionante. Cada um vinha com uma ideia mais louca. E pode entrar um atirador aqui e matar todo mundo. O que que a gente... Pode? Por que não, né? Por que não? Não tem detector de metal lá embaixo. Então, eu não te vi, ninguém me revistou. Então, eu posso estar armada e... Entendeu? Então, tudo pode acontecer. Então, a gente faz esse trabalho prévio. É muito importante. E os empresários dão pouca atenção para isso. Gente, se eu morrer, foi a Lúcia. Ah, vocês já viram? Ela falou aqui, está gravado. Que eu vou matar. Falou que vai me matar, vocês estão vendo. Esse tipo de coisa, por exemplo, de pensar alguma coisa que a pessoa disse e levar para um lado completamente diferente. Isso também acontece? Como lidar com isso? Direto. Acontece direto. Você dá uma entrevista, você fala duas horas para o jornalista e ele usa uma frase a pior do que você usou. A pior. O título é aquele mais capcioso possível. Eu falo para o cliente, porque depois que você dá entrevista, não pode pedir para ler a matéria. Não pode. Tem bastante gente que faz, né? Que pede. Tem. Eu acho que só com médicos. Eu acho que a gente devia de dar, porque às vezes tem termos difíceis, né? Eu acho mais complicado. E aí o cliente fala assim, mas e agora? Como é que eu faço? Eu falo, agora você reza. Porque não tem mais o que fazer. Vamos rezar para dar tudo certo. Você tem que preparar. Eu dei uma entrevista para você, eu falei de um número, você vai escrever, eu falo assim, um milhão e bilhão pode dar diferença. Deixa eu mandar um e-mail para a Thaís e falar assim, olha Thaís, foi guiada pela entrevista, mas olha, aquele número é bilhão, viu? Não é milhão. E aí eu acho que algumas coisas você tem que se prevenir. Os meus pontos principais, reforça por e-mail alguma coisa, eu acho que vale a pena fazer isso. Outra coisa que eu acho bacana é colocar seu assessor na linha para conversar também com o jornalista quando a entrevista está no telefone. É um aparelhinho, custa barato, você faz ligação, fala, conecta os três, teria um problema de gravar também. Eu acho que é uma segurança às vezes. Eu realmente tenho que rezar algumas vezes depois que dá a entrevista. É uma pena. Bom, ninguém nunca reclamou para mim, ainda bem, né? Não, eu com você nunca tinha problema. É, coisa boa. Bom, eu queria chamar vocês também para participar do sexto Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, que a gente vai promover, a gente, que eu estou dizendo, a imprensa editorial, vai promover lá em Brasília, no dia 6 de maio, vai ser lá no Museu da Imprensa Nacional. O Fórum Liberdade de Imprensa é uma iniciativa que existe há seis anos, a gente está na sexta edição, já rodou por vários lugares do Brasil e é a segunda vez que acontece em Brasília no mesmo local. Lá a gente trata sobre diversos temas e esse é um ano eleitoral, um ano difícil para a liberdade de expressão, né, Lúcia? E no Brasil a gente está com números absurdamente altos de mortes de jornalistas. Nós somos o país que mais matou jornalistas nesse ano e no decorrer da profissão. Isso é muito sério, a gente está ganhando da Síria, está ganhando de... não faz sentido, né? O Brasil está passando por isso. Então, tratar de liberdade de expressão parece super importante ainda. Nesse fórum vocês podem se inscrever, são as vagas limitadas, mas são gratuitas, então é bem facinho. Acesse lá o site portalimprensa.com.br barra fórum liberdade de imprensa ou então lá direto no portal imprensa, vocês vão ver um banner bem grandão, clica no banner e vai te levar direto para o site e você pode fazer lá a sua inscrição. Super bacana que a gente vai ter o ministro Aris Bito, que é o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele foi responsável pela queda da lei de imprensa. Então, ele vai estar lá para dar conferência de abertura, vai falar a respeito de a difícil relação que existe entre jornalistas e judiciário em anos eleitorais, porque são anos em que historicamente tem muitos processos, né? Então, jornalista é cerceado de divulgar pesquisa ou de falar sobre determinado candidato, tem blogueiros que estão sendo o tempo inteiro censurados para não falar de algumas pessoas porque fazem algum tipo de denúncia que pode atrapalhar. Então, esse é um dos temas. E um outro tema que é super bacana, que vale a pena conferir, são os órfãos da violência. Lá a gente vai levar pessoas ligadas aos jornalistas que faleceram em razão de violência. Então, vai estar lá a Vanessa, que é filha do Santiago Andrade, que acabou de morrer. Vai estar a Tânia Lopes Muri, que é irmã do Tim Lopes. E vai estar também o Ivo Erzog, que é filho do Vladimir Erzog. Então, vai valer a pena, se inscreva, é super legal. Vai acontecer, então, em Brasília, no dia 6 de maio, inscrições gratuitas. É bacana, vale a pena ainda debater a liberdade de imprensa no Brasil, né? Nossa, tem que debater todo dia, toda hora, não pode nunca. E o papel que vocês fazem é importantíssimo nisso. É importante. Eu acho que vocês merecem nossos parabéns porque vocês estão lá batalhando por toda uma categoria. Muito obrigada. Lúcia, ainda falando de comunicação corporativa, agora é uma dúvida que eu tenho, de fato. Qual é o perfil que se espera de um cara para trabalhar na assessoria de imprensa, na comunicação corporativa, na gestão de crise? Quem é esse cara? O presidente da Berge, o Paulo Nassar, ele chama da miscigenação da profissão. Eu acho esse conceito bem interessante. O que ele quer dizer? Que é uma área que cabe, um administrador que cabe, um profissional de relações públicas, um jornalista, um publicitário. É uma área que não tem uma linha de corte. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar com o pessoal de RP e jornalistas. É o meu foco. Mas eu acho que é uma área que cabe qualquer profissional. Entendi. E esse cara tem que ser como? Ele tem que ser analista? Ele tem que ser multifacetado, como diz o Paulo Nassar? Tem que ser, porque a gente não está lidando mais com um canal. Era fácil antigamente. Eu mandava, eu tinha que me comunicar com um canal. Hoje são vários canais. Uma marca, tem que falar com... tem que estar presente em vários públicos. Fazer conteúdo, fazer rede social, essa confusão toda que acontece com os políticos, que a gente está falando de media training e tal. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com as redes sociais. O que nós vamos falar para esse público? Alguém reclamou do nosso produto? Que reação que nós vamos ter? Então, assim, a gente tem que ter um profissional muito bem preparado para não perder a mão nesse relacionamento com o consumidor. As pessoas não vão mais para o saque. Elas vão para as redes sociais. Então, eu tenho que estar com um profissional que não precisa ser mais um jornalista para responder. Ele pode ter uma outra formação. Certo. Mas é ainda uma área que emprega muito jornalista, né, Lúcia? No momento que as redações estão se retraindo cada vez mais, a assessoria de imprensa, a comunicação corporativa, ela vem absorvendo muito desses profissionais e ela ainda tem muito espaço para crescer, né? Ela tem espaço para crescer. Agora, esse profissional precisa se preparar para esse novo momento também, porque uma coisa era trabalhar na redação. Então, nos anos 90, muita gente saiu de redação e foi montar a sua assessoria de imprensa. Eu, inclusive, vim... Saí do Meio Mensagem. Saí do Meio Mensagem, onde fiquei oito anos, fui para a Editora Globo fazer a área de comunicação e aí fui para a USP fazer uma pós-graduação na área de comunicação organizacional e relações públicas. Por quê? Porque eu sentia que eu tinha um pé que não estava firme. Então, eu acho que isso torna a gente um profissional diferenciado. Aí vieram as redes sociais, uma outra formação. Já fiz quatro cursos e tenho que fazer outro. Agora, eu quero fazer um curso grande de gestão, porque eu acho que ainda é uma outra perna que está capenga. E gerir é muito difícil. E é muito difícil. Então, eu estou me qualificando, eu estou passando... Eu não sou uma jornalista, eu sou uma empreendedora. Então, a gente tem que virar essa chave. Então, o jornalista saiu da redação, está ótimo, não tem mais mercado, vamos para outras coisas. Mas ele precisa se preparar para esse novo universo. Você falou de empreendedorismo agora. Isso falta, eu acho, nos cursos de jornalismo, nos bancos universitários, porque, de fato, é uma profissão que o empreendedorismo é enorme. Tem muito campo para você fazer várias coisas diferentes e não necessariamente dentro das redações tradicionais. Falta isso, né? Esse preparo, porque o jornalista não tem essa cabeça empreendedora. Não, falta. A gente tem que ser um administrador. Você vai ter teu blog e você vai ter um media kit e você vai começar a faturar com isso, ganhar dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro agora, tem estudante de jornalismo ganhando muito mais do que nós, que estamos aqui há 20 anos trabalhando. Eu estou atenta. Eu fui 20 para você que nem... É, eu estou, não sei, de conta, 12 anos. Então, assim, a gente tem que aprender também. Eu, na faculdade, não tinha nem assessoria de imprensa naquela época. Hoje já tem, ou muitas faculdades já tem. Ótimo. Agora, eu concordo contigo. Tem que ter uma parte de gestão também, para a gente ter domínio. Eu, ano passado, contei uma empresa que é focada em agências de médio e pequeno porte e cuida da parte de gestão. Eu fiz esse investimento porque eu precisava desse suporte. Importante. É muito importante. Agora, eu preciso dar uma virada no meu negócio. Eu preciso avançar mais ainda. Eu preciso ter uma formação melhor. Então, toda hora a gente tem... Ainda bem, porque não pode parar. Qualificação. Então, é super importante, né? Viu, gente? Quem está afim de entrar nessa assessoria de comunicação, não é só sair da redação e entrar, mas se qualificar. Bom, historicamente agora, Velucia, historicamente é ótimo, porque eu estou agora no programa. Esse programa está fazendo dois meses, né? O Impressão na TV voltou há dois meses. Vai fazer dois meses, dia 7. Então, historicamente, nesses dois meses, a gente tem mostrado em cada programa alguma coisa curiosa que acontece com jornalistas pelo mundo todo aí. Então, a gente vai mostrar para vocês um videozinho de um repórter que estava lá fazendo uma passagem tranquilamente e aparece um doido atrás. Sempre tem um doido atrás, né? Vamos dar uma olhadinha. This is from Roger Lewis, the district chief at JFRD, that there was a fire in the attic of a home. Some roofing work is being done this morning on a home. Some hot material on the roof may have caught on fire. Two renters, two people inside who are renting the home, along with four dogs, got out safely. The fire was put out within 15 minutes. As I said, the ambulance just left, a fire truck just left, and there's a firefighter there right now, but everyone is out safely. We're live tonight, David Williams, First Coast, News ABC 12, ABC 25, back to you. Achei bacana que o cara não perdeu a linha, né? Não, muito bom. Não é? Quem faz ao vivo sofre, né? Muito. E dá um nervoso, né? Tem uma hora que se eu olhar para cá e me distrair um pouco, já dançou, né? Eu acho que o pessoal que entra ao vivo todo dia é de coragem. Não é? Agora tem uma coisa que eu queria dizer, que é a importância das pessoas fazendo conteúdo, né? Como que hoje a TV se abastece de qualquer celular e qualquer um de nós, em qualquer momento, vira repórter. Isso é verdade. Nós estamos mudando a história do tsunami no Japão ou aquela mulher que foi arrastada no Rio de Janeiro. Verdade. Alguém filmou, senão a gente não ia saber nunca daquilo. Com o celular, né? Com o celular. Sim. Então, acho que a comunidade, as pessoas estão sendo muito importantes para transformar essa comunicação. Muito bacana. Gente, o Imprensa na TV está chegando ao finalzinho. Lúcia, primeiro, obrigada por ter vindo, viu? Um prazer te receber aqui. E quero passar um recado para o pessoal, dar o site da agência. Vamos lá. Nossa, propaganda assim, opa! Muito chique. www.lucefaria.com.br E a gente pode conversar sobre qualquer assunto. Bom, se eu fosse vocês, eu escreveria para a Lúcia, porque de fato ela conversa sobre qualquer assunto. É uma companhia super agradável, vale a pena, inteligente, bacana. Nossa, obrigada, Thaís. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Bom, vocês aí, muito obrigada mais uma vez por estarem com a gente aqui no Imprensa na TV. Um beijo enorme. Na semana que vem, nesse mesmo Bate Horário e Bate Canal, das 3 às 4, a sexta-feira, ao vivo, a gente vai receber o Ricardo Gandur, que é o diretor de conteúdo do Grupo Estado. Então, vale a pena ver essa entrevista bem bacana, tão boa quanto a da Lúcia, que estava aqui agora. Então, um beijo para falar comigo bem fácil, já sabem. Usem as hashtags, me chamem no Twitter, arroba Thaís Naldoni, ou então lá pelo Facebook, só me encontrar, falar comigo, sugestões. Fiquem à vontade, estamos ali. Então, um beijo para vocês. Acessem para saber mais no www.portalimprensa.com.br. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.